Oi, gente! Como vai? Vamos aprender inglês! Oi, gente! Como estão? Vamos aprender inglês? Nesta aula, nós vamos aprender alguns adjetivos em inglês e depois vamos formar uma frase simples com cada um deles. É importante que vocês repitam cada uma das frases em voz alta para fixar melhor a aprendizagem. Quem ainda não viu a aula anterior, depois confere lá. Eu vou deixar aqui em cima no card. Primeiramente, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e não percam nenhum conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos começar! Vamos falar sobre alguns adjetivos que utilizamos bastante no dia a dia. Triste Sad Fácil Easy Difícil Hard Importante Important 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 Bom Good 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 Ruim Bad 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 Ótimo Great Great Agora, vamos montar frases utilizando esses adjetivos. Eu estou feliz hoje. I am happy today I am happy today Hoje é um dia triste. Today is a sad day Today is a sad day Isso é fácil. This is easy This is easy Isso é difícil de fazer. This is hard to do This is hard to do Música é importante Music is important Music is important Essa é uma boa ideia This is a good idea This is a good idea Essa é uma decisão ruim This is a bad decision This is a bad decision É um ótimo dia It's a great day It's a great day That's it for today people I hope you enjoyed it Thanks for watching God bless you and see you in the next time É isso por hoje gente espero que tenham gostado Obrigada por assistir Deus os abençoe e até mais a Obrigado.